A primeira capela da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é inaugurada na cidade de Assumada, interior da Ilha de Santiago. Construída de raiz, a infraestrutura tem a capacidade para acolher 200 membros nas atividades diárias e conta com espaço para atividades religiosas, culturais, desportivas e agrícolas. Um templo é a ambição dos membros para os próximos tempos em Cabo Verde. A infraestrutura religiosa, ora inaugurada em Assumada, é o concretizar de um sonho antigo dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e não só, assegura o presidente do distrito no Conselho. Para nós hoje é um momento histórico no distrito de Assumada e também para Assumada, e sabendo que nós temos uma capela extremamente linda, que contribui também para o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina. Então hoje, como dia especial, é um dia da cerimônia, da inauguração desse sensato da capela, o objetivo é de bem mostrar para a entidade, de modo que nós vivemos o Evangelho, e modo que as igrejas também sejam posicionadas ali. E o propósito das igrejas é de uma pessoa que estive mais perto de Cristo, através do Evangelho, para o restaurante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se hoje não tem essa capela, é fruto do esforço, de sacrifício de cada um de membros. Por isso que não sei de parabéns, porque é um sacrifício que é individual, que é coletivo também, de todos os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta capela acolhe mais de 200 membros e com espaços para várias atividades religiosas, incluindo também a desportiva e agrícola. E a meta é ajudar as pessoas a viver melhor e a estar mais perto de Deus. Ali é um espaço gigantesco, atividades espirituais para o culto da Igreja, que é salão sacramental. Não tem também salão cultural, que é para atividades lúdicas de membros e não só. Também não tem diversas salas que não tem classes de aula, assim como na academia não tem aulas. Também ali não tem classes de aula, que não aprende sobre questões eclesiásticas, espirituais, que leva a pessoa a chegar mais perto de Deus Cristo. O líder espiritual em Assumada disse durante a cerimônia que ali ninguém é excluído. É aberto para todo o mundo, tanto para membros como também para não-membros. E para uma instituição pública que é aberta para todo o mundo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias possui cerca de 14 mil membros nas 42 congregações existentes nas ilhas do país. E depois desta capela em Assumada, os membros almejam nos próximos tempos a construção de um templo na cidade da Praia, na zona da Várzea.